Oi gente, muito ainda se fala sobre o ator Bruno Fagundes, filho do também ator e galã global de O Rei do Gado Antônio Fagundes, de ele ter se assumido gay e ele deu uma resposta ao site Terra essa semana. Bom, eu nunca me desassumi, eu sempre fui gay, na escola, nos lugares, cresci preservado, meus pais me preservaram, mas sempre me apresentei com oi gente, eu sou um ator gay, sobre o meu namorado Igor Fernandes, a gente é muito feliz por ser a foto no Instagram, porque era momento das pessoas saberem que eu estava vivendo um momento especial, disse ele. Bom, Bruno Fagundes é produtor da peça A Herança, onde protagoniza com o Reinaldo Janekin, uma peça um tanto quanto LGBTQIA+, mas as pessoas sempre querem saber. Como assim? O filho de um galã, um galã da TV Globo, é gay? Pode ou não pode? Curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.